GTX 970 da Galaxy, caixinha aqui, ok, Álvaro com a lença BA, enfim, mostrando aqui a GTX, ok, se a pessoa quiser, eu desmonto e deixo ela limpinha, ok, eu não fiz isso com ela até hoje, está aqui, ótimo estado, embalagem anti-estática, os cabos aqui para ajudar com fonte quando for necessário, mas tem que ser fonte de qualidade para uma placa dessa, só lembrando, o manualzinho dela, enfim, a embalagem anti-estática e a caixa, a caixa ali e é isso, ok, então está aqui só para apresentar novamente a placa, aqui os conectores que ela precisa de energia, 6 mais 6 pinos, né, 6 vezes 2 no caso e é isso, ok, e só para mostrar aqui que a placa existe, vou estar anunciando esses dias aí no Mercado Livre, enfim, acompanha aqui a caixinha dela original, ok, ela é o Galaxy, e aí e aí e aí Obrigado.